Oi, crianças! Antes de eu começar a explicar, eu vou mostrar de perto os materiais que foram utilizados. Agora que vocês já viram o material, a professora, antes de começar a explicar a experiência, vai mostrar para vocês de perto esse desenho que tem aqui atrás, para que vocês consigam visualizar, tá bom? Agora que vocês já viram o material que a professora utilizou e o desenho, a professora vai falar um pouco sobre a experiência que a gente vai fazer hoje. Nesse desenho, aparece uma árvore, onde a professora utilizou o dedo para desenhar. Essa árvore tem florzinhas, a qual foi utilizado o fundinho da garrafa. Tem nuvens também. As nuvens foram feitas com guache, jogado no papel e assoprado com canudinho. Tem um sol. O sol a professora fez com rolinho de papel higiênico. O mato, a professora usou cinco cotonetes amarradinhos com durex, mas você pode fazer com elástico também. Aparece, aparecem umas flores, a qual eu fiz o cabinho delas com o dedo também e o garfo. Agora que a professora já explicou esse desenho, a gente vai fazer uma coisa diferente. Vai usar o tomate, o limão e o pepino. Vou passar no guache, que a professora colocou numa tampa, e vou carimbar o meu papel. Ficou bom? Agora, a professora quer que vocês façam diversos desenhos, usando vários tipos de material. E peça para a mamãe tirar foto ou filmar para a professora ver, tudo bem?